ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência, adolescente avaliada pelo namorado, também menor de idade, na capital. Polícia investiga como meninas tiveram acesso a produtos eróticos em escola pública de Manaus. Campanha de combate ao tabagismo incentiva a busca por tratamento gratuito. 40 mil candidatos fazem prova do concurso da UFAM. E ainda, quais as regras da propaganda eleitoral na internet e como o eleitor pode denunciar irregularidades? O Jornal em Tempo já começou. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um adolescente de 17 anos é acusado de atirar contra a própria namorada de apenas 13. Foi na madrugada de hoje no Mundo Novo, na zona norte de Manaus. No local onde o crime aconteceu, ninguém quis falar sobre o caso. Os dois adolescentes, um menino e uma menina, apesar da pouca idade, viviam juntos em uma casa nesta rua. Segundo o acusado, o tiro foi acidental e aconteceu depois que a namorada dele pediu para ver esta arma. Ele estava manuseando uma espingarda calibre 20, quando acidentalmente deu um tiro na perna da sua companheira de 13 anos. O tiro atingiu a perna direita da jovem. O estado dela é estável. Já o acusado está apreendido aqui na delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Segundo testemunhas, o adolescente era conhecido por cometer alguns furtos aqui na área. Inclusive, para a própria polícia, ele confessou que usaria a espingarda calibre 20 para cometer mais crimes. Ele conta que ele estava com essa arma de fogo para produzir mais um roubo no dia seguinte. Para a delegada, ele disse também que conseguiu a arma com o padrasto que mora em um sítio. Agora, o Ministério Público é quem vai decidir se ele vai cumprir medidas sócio-educativas ou se será colocado em liberdade. E quatro homens acabaram presos durante uma tentativa de assalto a uma loja na zona leste da capital. Um dos suspeitos foi baleado. Na delegacia, seu Raimundo ainda estava assustado. Ele foi o primeiro a ser abordado pelos bandidos, que foram violentos. Ferido, ele contou como os suspeitos entraram na loja. Eram vários, né? Doze renderam a gente, né? E amarraram a gente e... Difícil falar, cara. Foi uma pessoa que passava próximo aqui no local que chamou a polícia militar. Os dois suspeitos que estavam estacionados aqui saíram do veículo e tentaram fugir a pé nesse sentido, mas logo foram detidos pela polícia militar. Foi então que os policiais saíram de lá e tentaram entrar aqui na loja, mas foram recebidos a tiros pelos bandidos. Um dos suspeitos chegou a fazer um gerente de refém, mas depois de negociações, todos foram presos. Um dos infratores desceu mantendo um dos funcionários reféns com uma pistola 9mm na cabeça. Então foi feita a negociação breve ali com o infrator. Ele decidiu se render, largou a arma e foi preso pela equipe. O funcionário foi libertado. Lailson Costa Braga, de 36 anos, foi baleado no braço direito e levado ao Hospital Platão Araújo. Já André Godinho da Silva, Otaviano Caetano Soares, os dois de 24 anos, e Marcos Felipe Tadeu, de 28, foram presos e apresentados pela polícia. Com eles, foram apreendidas as armas do crime, uma pistola calibre .38 e outra 9mm, e braçadeiras que foram usadas para amarrar os funcionários. Eles vão responder por roubo e porte ilegal de arma de fogo. E a polícia investiga como adolescentes tiveram acesso a produtos eróticos em uma escola pública da capital. Foi nessa escola, no São Jorge, o brechó foi realizado na quadra e organizado por um professor de educação física. A direção da escola preferiu não gravar entrevista, mas disse que o espaço foi cedido para a comunidade e que desconhecia a venda de produtos eróticos. Hoje, o conselho tutelar e a polícia estiveram no local, e o caso vai ser investigado. E a justificativa é que a escola foi cedida a um professor de educação física, que a gente não vai mencionar o nome aqui, que é o coordenador de educação física da coordenação, e isso foi cedido para que ele pudesse fazer um brechó beneficente à comunidade. O grande problema de tudo isso aí, de todo esse aparato, foi que foi exatamente descoberto materiais pornográficos. Fotos de adolescentes com os produtos chegaram a circular na internet, o que é crime, segundo a delegada. Essa conduta que a gente enxerga como vexame ou constrangimento que está descrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 232, porque crianças e adolescentes tiveram pelo menos materiais impróprios, acessíveis durante o horário de escola e até mesmo no ambiente escolar. Todos os envolvidos vão prestar depoimento à polícia e o Ministério Público já notificou a direção da escola. Ele também vai apurar o caso. Os pais dos alunos ficaram preocupados. Eu fiquei muito satisfeito de saber. O senhor concorda ou não? Não concordo. Mais de 40 mil candidatos se inscreveram para o concurso da UFAM. Eles fizeram ontem a prova para assistente administrativo. Desde cedo já tinha gente esperando os portões se abrirem. Uma última revisada ali e outra aqui, só para não restar dúvida. Mas o nervosismo é inevitável. Estou nervosa até agora, né? A expectativa, um pouco ansiosa. Mas vai dar tudo certo. Amém. Esse é o primeiro concurso da UFAM este ano. Mais de 20 escolas foram cedidas para a realização das provas. Nessa aqui no centro, todos sérios e concentrados. Mas teve gente que se aproveitou com esquecimento de alguns candidatos. Nessa, Joel? Aí eu tenho azul, mas é pouco. Mas eu trabalho só com a preta e o meu comercial é só mais da preta. Vem estar vendendo? Dá para vender, dá para tirar. O Davi também deu uma alidinha no assunto antes. Estou revisando o português, as legislações, que é o ponto principal, vale três pontos, né? E aí a gente está dando aquele lembrete antes de entrar. Só não pode perder a hora? De forma alguma. O concurso é disputado. Tem 40 mil inscritos para 122 vagas. Uma média de 330 candidatos por vaga. Agora, o número de pessoas que concorrem para esse concurso sempre diminui. E o motivo é o mesmo. Os atrasados. Pois é, o horário no relógio desse candidato não era igual ao da organização. Vai dar ruim, papo. Alguns ficaram tão chateados que nem quiseram falar. A dona Rosevanha disse que a culpa foi do ônibus. Eu cheguei já atrasada. Procurei o colégio e não consegui chegar a tempo. Apesar dos atrasados, para a organização tudo foi um sucesso. Um recorde de inscritos. Cargo de assistente administrativo nível médio. Nós temos vagas na capital e nas nossas unidades acadêmicas do interior. Então, se formos contar tudo, nós temos mais de 50 cargos devido às suas lotações. Nós tivemos cerca de 40.600 inscritos. Nós nunca tivemos um número tão grande no nosso concurso para quadro efetivo da instituição. O resultado do exame deve sair nos próximos dias. O gabarito já está disponível no site. Daqui a pouco, propaganda eleitoral tem regras mesmo pela internet. E você vai ver como denunciar irregularidades. É já já. E você vai ver como denunciar irregularidades.